Nunca deixe o seu celular no sol. Tudo que você deixa no sol, você sabe que o sol vai queimando, né? Eu não tô querendo dizer que vai prejudicar a parte externa do seu celular, porque o sol vai tá queimando aqui, a capinha vai ficar ressecada. Não é isso que eu tô querendo dizer. Isso também é um problema? É um problema, tá? Mas como o assunto aqui é relacionado à bateria, eu preciso que você entenda uma coisa. Se você deixa o seu celular no sol ou em local quente, a bateria dele vai superaquecer. A bateria dele vai esquentar mais até do que se ela estivesse sendo carregada. E quando a bateria do celular vai esquentando com frequência, isso se torna um problema. Isso prejudica o funcionamento de todos os equipamentos, tudo que faz parte da sua bateria, quando ela é superaquecida, e isso acontece quando você deixa o celular no sol, quando isso acontece, faz com que a bateria vá perdendo qualidade, vá perdendo eficiência. Então, assim, imagina pra ficar mais claro. Vamos supor que você tem um celular novinho, e aí a bateria dele dura, sei lá, 16 horas. Dura bastante. E aí você tem mania de deixar o celular num local que fica pegando sol, por exemplo, numa varanda, que vive pegando sol. Com o passar do tempo, a bateria do seu celular, que durava 16 horas, vai começar a durar 15, 14, 13, até chegar num ponto que ela nem vai carregar direito mais. Por quê? Porque ela foi danificada devido a altas temperaturas, e isso acontece quando ela fica principalmente no sol. Beleza? Já ouviu falar? Eu não vou falar isso aqui agora não, porque senão vai acabar respondendo uma das perguntas aqui de cima, uma das afirmações aqui de cima. Mas, entenda, nunca deixe o celular no sol. Quer ver uma coisa comum? Talvez você pense assim, ah, Vinícius, mas eu jamais vou deixar meu celular no sol, isso não faz sentido. Mas, olha só, deixar numa varanda com sol é uma coisa, né? Você, pô, tá sol, não vou deixar ali. Mas e no painel de carro? Quando você tá num carro e você coloca num painel, ou você deixa ali, olha, entre um banco e outro, na parte da frente, ali perto da alavanca de marcha, são locais que podem pegar sol no carro, principalmente debaixo ali do para-brisa. A Jéssica, minha esposa, ela tinha um celular, na verdade a gente, é, o celular era dela, depois a gente ficou utilizando pra algumas coisas aqui de gravação de vídeo. Mas o que que aconteceu? O celular dela ficou no para-brisa do carro, para-brisa que eu falo é tipo no painel, na verdade, né? No painel, não no para-brisa. Ficou no painel do carro. E aí ela esqueceu no painel. Quando ela foi pegar, o celular tava muito quente. E isso danificou não só a bateria, a bateria dele nunca mais foi a mesma, mas também danificou a tela do celular. A tela, ela esquentou tanto, que ela não derreteu nem nada do tipo não, tá? Mas o que que acontece? Sabe essa, imagina, tá vendo o brilho aqui? No celular dela é como se o brilho tivesse sempre no mínimo. Ficava bem escuro. A gente tinha dificuldade pra ver. Por quê? Porque essa questão de ter ficado no sol danificou o brilho do celular dela. Então muita atenção com relação a isso, tá? Nunca deixe o celular no sol, seja um local muito quente também, não coloque. Perto de panela, por exemplo, quando você tá aquecendo alguma coisa ou fazendo almoço. Então evite deixar em locais quentes.